Meu nome é Valdineia Ferreira Virgínio, tenho sete filhos. Eu tenho oito, eu tenho quatro meu mesmo e quatro adotados. Sem esse do Bolsa Família eu não compraria o gás, não compraria o alimento para eles, nem que seja o básico. Além de eu receber o Bolsa Família, eu cato reciclagem. Hoje eu estou recebendo 600 ainda. Dizem que esse mês é para aumentar, mas ainda não peguei. Agora vai melhorar, com certeza vai melhorar agora. Imagina, nem sempre eu consigo pagar tudo, né? Agora eu vou conseguir pagar tudo? Vai ser muito bom, principalmente para poder comprar uma coisa a mais, que nem um calçado para eles, uma roupa, né? Que é dessa fonte de renda que a gente bebe, né? E a nossa realidade é essa daqui. Porque eu penso neles, né? Meus filhos, o futuro deles, a felicidade deles. Como que um ser para a gente amar tanto eles assim, que às vezes a gente esquece da gente mesmo. Desculpa. Mas é isso. Para mim, esse Bolsa Família vai ajudar muito, porque eu sei que eu não vou dormir preocupada em saber o que eu vou fazer para pagar a farmácia. Ou comprar alguma coisa que elas pedem para mim. O Bolsa Família, para mim, significa isso. Tomara, Deus, que melhore. A gente está confiando nele, né? Está melhorando. Graças a Deus está melhorando e vai poder melhorar mais ainda. Eu confio nisso, que vai melhorar muito mais ainda. Eu confio nisso, que vai melhorar muito mais ainda.